E aí pessoal, olá, como vão? Muitas pessoas me perguntaram que tecnologias que eu costumo usar no meu home studio. Surgiu esse desejo de eu fazer um vídeo para mostrar as ferramentas que eu gosto, que eu utilizo, as tecnologias que eu adoto. Eu espero que vocês gostem, qualquer dúvida vocês me chamem e entrem em contato. Aqui como vocês podem ver, já gravei vídeos com esse piano digital, é um Kurzweil, eu particularmente gosto muito dele, é um instrumento muito resistente, para você que gosta de fazer shows, Kurzweil SP88X é uma ótima opção. Eu gosto muito das teclas pesadas dele, ajuda a desenvolver, para você que gosta de piano, ajuda a desenvolver as suas articulações, é muito bom. Aqui em cima eu tenho um teclado, deixa eu pegar a câmera aqui para mostrar. Pera aí. Aqui em cima eu tenho um teclado antigo, embora antigo, eu também não troco ele por nada, porque ele é a minha criança esse daqui, é o i30 da Korg. Não existe, nessa época que não existia instrumento sampleado. Também é um teclado muito bom, eu gosto muito dele. Os synths dele são muito bons, eu gosto bastante. Aqui de vez em quando eu gosto de brincar com a minha escaleta. Por incrível que pareça, dá até para a gente que grava, é até uma sugestão, se você grava estilos de música como forró ou sertanejo, ou música gaúcha, música mais lá para o sul do Brasil, dá para gravar muita coisa interessante com esse instrumento aqui, tem um som bacana. E eu aconselho para quem gosta de um forrózinho, uma música gaúcha, um shot, dá para fazer muita coisa. Eu vou fazer uns exemplos aqui com ele depois. Essa daqui é a minha placa externa, é uma Focusrite 2i2. É uma placa muito boa, muito difícil de encontrar alguém que não se adapte ou que não tenha gostado dessa placa. Eu já vi até casos de pessoas terem problemas com as placas externas da Amy Audio. Mas com a Focusrite eu nunca vi ninguém, ninguém tem algum problema. Ela é muito adaptável a qualquer sistema operacional. E eu tive bons resultados com ela. Aqui nós podemos ver alguns controles nela aqui. São controles padrões. Às vezes quando se trata de um home studio, a gente acaba incomodando os vizinhos com o som alto. Então aqui nós temos um fone, eu gosto de usar muito de madrugada quando eu fico tocando aqui. Quem quiser ter uma placa externa, compre dessa daqui que você não vai se arrepender. Aqui essas caixas aqui, obviamente, não são monitores de som, né? Mas eu vou explicar o motivo de eu usar caixas desse tipo aqui. Às vezes eu faço shows por aí, toco em barzinhos, toco em restaurante, né? Então eu preferi ter um sistema que suprisse as minhas necessidades tanto no home studio quanto no local para se tocar ao vivo. O ideal é, obviamente, termos dois monitores de áudio, né? No meu caso aqui eu não tive problemas com minhas configurações de mixagem, mas o ideal é mesmo nós termos dois monitores de áudio. Então nós podemos ver aqui que eu uso uma mesinha simples, né? Uma potência e as caixas aí. E mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos explicando, mostrando um pouquinho dessas ferramentas aqui que eu utilizo. Como vocês podem ver aberto ali, o contact. Quem é que não gosta, rapaz? E aqui está também agora o cabo que eu utilizo, é um cabo MIDI USB. Nós podemos ver que uma ponta dele aqui é USB, né? E a outra ponta ali é a que eu ligo no piano, que é o sinal IN-OUT. Tá vendo? Esse é o sistema que eu uso pra fazer as minhas gravações aqui. E pra concluir, finalmente falando de uma ferramenta também muitíssimo importante, que é o microfone específico pra captação de áudio em estúdio. Isso aqui eu já vi até pessoas em estúdios, estúdios grandes, utilizarem esse microfone aqui. Microfone da áudio técnica. É um microfone excelente pra quem está começando. E pra pessoa que está ingressando também na carreira profissional com gravações. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o meu home studio, é o meu cantinho da alegria. Pra gente que é apaixonado por música, realmente é um prazer, é uma sensação incrível fazer gravações, né, pessoal? Tocar, cantar. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida ou sugestão, é só entrar em contato. Um abraço, sucesso pra todo mundo. Muita música e muito som. Uh! Ó vai, hein? Muita música e muito som. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto